Procuro em todos os celais do Teu Mas bem no fundo Sei que ninguém encaixa no meu baby Este beijo entra mais O que teu corpo faz, mas não faz Derretes tudo, gêmeo em mim Não sei viver sem ti Seja melodia, deixa-te guiar Tu és perfeito, não te meto um defeito Se eu te quero fazer feliz Se eu te mago e nunca quis Ai amor de Deus Vai ficar calorei Tanta boca pra besar Eu só quero actuar Tanto corpo pra mim Mas eu só quero teu Tanto lá por aí Que eu me quero fazer feliz Não sei vai o que me deu Basta de mim e esse tempo Deixa eu te pagar pra dançar De que o meu passo Deixa eu te levar Me acompanhar Não tinhas medo Fique segredo Vem pega a minha mão baby E não digas que no Baby essa tejeta é singular Ninguém desce a tua forma de me amar Tanto que me faça arrepiar Pensar a tua boca me faz sonhar Sou tu, baby Não tem como tu, baby Eu quero te tatuar Te levar pra rua Tanta boca pra besar Eu só quero actuar Tanto corpo pra mim Mas eu só quero teu Tanto lá por aí Que eu me quero fazer feliz Não sei vai o que me deu Basta de mim e esse tempo Esquece o mundo e vai, 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 vai Esquece o mundo e vai, 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 vai Esquece o mundo e vai, 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 vai Esquece o mundo e vai... Tchau Tchau Tchau